Liminha, vim agradecer pela ótima e gostosa virada de ano que passamos juntos. Nunca vou esquecer aquele beijo com os fogos no fundo. Assinado, Paulão Tripé. Fala, Paulão Tripé. Rebob. Peguei. Fundo, fundo. Fechadada, vamos brincar. Bangar fundo, hein? Luz a flecha pra sair. Mais um meio comigo. É, eu não sei o nome daquilo ali. Ele é baranda, baranda. Esse aí tomou tiro, Liminha. É, não toma não. Chato. Que moço, Liminha. Alô, alô? Eu tô com o paninho vertido, bicho. Porra. Porra, me pegou. Tá vomindo tudo torto. Que que foi esse? Hey, yo, me dropa sua skin aí. Oxi. Eu não, cara. Tá doido? Ah, você acha que eu tô brincando? Ei, deixa ela. E quem é você? Vai fazer o quê? Ah, você vai descobrir o que eu vou fazer. Acho que eu tô brincando, né? Quando estiver em uma lobby, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver em um campeonato, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando. Quando for dormir, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando. Ah, eu amo isso. Ela vai embora. Não! Eu diga. Tem sua língua, a bala não. Você está neste mundo para aprender com os seus erros. E põe, e põe, e põe, e põezinho. O arzinho, hein? Na experiência. Na experiência, Karmak. Vai. Ó, Karmak. E o Black Belt, right? Judô? É. Black Belt. Ó, ó. Ó? Que isso, velho. Palmas, 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 palmas. Que isso, cara? Que beleza. Não, não, não. No Chibaray, não. Na Chibaray. Vai no Chibaray. Ô, Chibaray. Bandão. Isso é bandão no Brasil. Na Chibaray. O Nimi é mal na Chibaray, não. O cara não tá nele. Em Brasil, na Chibaray, esbandão. Caralinho, se você não acredita em mim, pô. Eu acredito. Vem, vem aqui, ó. Se agacha aqui. Agora é mama, né? Ah, você ia subir ali, ó. Por isso que eu não falo com tua gente. Perdida, perdida. Não falo com você, pô. Não, eu ia te dar o tonto em real ali, pô. Agora vamos, pô. Caiu, 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 caiu. Se criança fosse legal, não crescia. Vem aqui, na casa, pô. Salve, li, mi, nha. Ontem tomei a terceira dose e estou prevenido. Apesar disso, sinto leves tonturas e não consigo me dar direito. Amanhã, possivelmente, vou vomitar. Mas essas três doses de cachaça estão me fazendo muito bem. É, vai nessa graça aí, é. O CS é um boneco do outro lado, um boneco do seu lado, um boneco do outro lado, um boneco do seu lado. Até juntar dez, tá ligado? E é tudo igual. Então, quem acertar primeiro o HS mata. E eu acredito que a gente vai acertar os HS primeiro. E é isso. Amém. Vamos. É isso. Tá de muito longe, ela vai pra fora. Passou longe, Caio. Um lance sem grandes perigos. Vilani, dessa distância, talvez fosse melhor ter tentado. Não, sabe o que acontece? Eu jogo mal quando eu tô com o Gal, eu jogo mal quando eu tô com o Naki e eu jogo mal quando eu tô com o Napa. É verdade. O que acontece? Quando eu jogo mal com o Cello, o Cello vai lá, carrega e a gente ganha o jogo. Quando eu jogo mal jogando com o Gal, o Cello vai lá, pô, vamos tentar ganhar. O Alimenta jogando mal, vamos lá, vamos tentar dar good. Quando eu começo jogando mal com o Naki, na metade do jogo o Naki resolve trollar pra eu pegar um menos cinquenta e poucos. De TR, o Naki ficou a todo round fazendo totem. Isso é mentira. Isso é mentira. É verdade. A culpa é minha. Eu joguei dois totem. Dois. Eu joguei mal, eu joguei mal o CT. Não é culpa sua, Naki. Eu joguei mal o jogo, mal com todo mundo. Aí na metade do jogo tava onze a nove. Você investe, pô, o Alimenta tá jogando mal, bora jogar sério, o jogo tá difícil. Não, vou começar a fazer um monte de totem no onze a nove pro Liminha perder e agora tá lá, menos cinquenta e seis. Ha, 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 ha. Aí, vamo lá, vamo pro próximo jogo. Vai ver? Vamos fechar pra cedo. Relaxa, Limas. Eu vou fechar na sua esquerda. Banguei, banguei na sua esquerda. Banguei na sua esquerda. Pode entrar. Mais um Alph. Tá cegão, mordei depois. Tá tudo louco, tá nosso, tá nosso, tá? Tá oculto. Linda Liminha. Tenho uma vez, gente. Mô, tô olhando coxa. Valoriza, tá. Bom, gente, pra garantir. Eles tão defusando já? Mano, não é possível. Aqui você não tá fazendo isso, velho. O melhor recado é a p*** do time acabando a salta. Opa, aqui, acontecendo ao vivo aqui. Leck, ó a neve, velho, feitendo aqui na câmera. Abre a boca aí, pra tu ver. Abre a boca, tu vai receber uma neve na boca aí, já, já. Liminha-se, eu te vejo na rua andando. Eu vou largar o duto aqui, tá? Com toda certeza, esse é o gostoso. Cara, aí não dá, pô. O Jean-Claude tá aí. Ô, assessor, bane-se, cara. Não dá, pô. Vou abrir a boca aqui, tá? Pica a vida aí. Ô, assessor, algum mod aí? Limas, não fica de cara a fundo se eles entrarem. Vou botar a mira e volta. Matei meio. Boa. Mais um meio. Vem, fica comigo pra cá. O que que é isso? Verde e esquina. Escuro baixo. Vou avançar aqui. Eu sou um palhaço. Ah, o Liminha tá falando, deixa ele falar sozinho. Ninguém jogou nada a meio. Entra A. Eu tô dentro do Aeronapa. E o time tá me tirando. Tá me tirando. Só pode ser. Cegadinho, deixa ele. Ele é café com leite. Deixa esse carregado pelo cello lá, esse café com leite. Não, vamos ignorar o que ele tá falando. Ah, bom. Merda. Fica até você, não. Pode ter varanda aí, da B. Beleza, vou quitar aqui, ó. Out tab. Vamos conversar, gente. Bora lá, vamos conversar. Tá de palhaçada, né? E morreu. Ó lá, vamos conversar. Tá visivelmente machucado. Não dá mais pra ele. Outro erro. Entregou a rapadura. Entregou a bola de novo. Bola bem enfiada. Vai dar cavadinho. Vai buscar lá dentro, então. Vai buscar lá dentro. Vai buscar lá dentro, então. Vai seguir. Ah, 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 ah. Ah, adoncinha, adoncinha. Chuchu, tá. Chuchu. Ai, ó. Ah, adoncinha, adoncinha, adoncinha. Eu tava abalado na última log. É o cara entra na log. Quero juntinho. Tudo bem, pode entrar. Aqui é uma log democrática. Qualquer um entra. Lininha tá nessa log, qualquer um entra. Mas daí não satisfeito. Ele chega e me fala. Relaxa, Lininha. Eu sou o seu cello. Eu entrei pra carregar. O azul, ele tá ficando recuado do CT. Vamos dominar essa banana aí. Fala nada. Eu não estou suportando mais. Nada, nada, nada. Tava aí, eu vi CT mesmo. Ele deu o tiro e foi pra B. Vazou. Pode tá varanda. É? É só. Não, tá lá mesmo. Confirmado. Esse cara tá de brincadeira, irmão. Confirmou, diria. Confirmou. A meta é aquela Vê se essa guerra O foco não cessa O tempo não espera Sozinho com ela É cena de novela Sempre deixo claro Quando cê é bela A meta é aquela Vê se essa guerra O foco não cessa O tempo não espera Sozinho com ela É cena de novela